Olá! Observe atentamente essa imagem com nove olhos diferentes. Escolha um deles e veja qual mensagem ele te revela. Estão representados nove desses olhos. Você pode escolher todos aqueles pelos quais sentiu algum tipo de atração. Depois de decidir quais são os proferidos, escute agora, nesse áudio, o que ele reserva para você. Se você escolheu o olho 1, você não nega receber qualquer pessoa em sua vida. Acredita que é melhor estar propenso a ser machucado do que se fechar para o mundo e perder a oportunidade de viver de verdade. Seus medos e inseguranças são mantidos a salvo em seu interior, porque acredita que são um assunto particular. Você é muito companheiro e sempre está presente dando força a seus amados, mesmo que por dentro esteja sofrendo. Ajudar os outros é sua terapia e renova as suas forças. Se você for atraído pelo olho 2, você acredita que as suas ações causam impacto na vida daqueles ao seu redor. E por isso, sempre procura fazer as coisas certas. As coisas ruins do mundo, como injustiças e sofrimento, são mantidas bem perto do seu coração, para se lembrar sempre do sofrimento do outro e de que sempre pode fazer a sua parte. Você é grato pela vida e sabe que o mínimo que pode fazer para agradecer a essa experiência é ser uma boa pessoa. Se você escolheu o olho 3, você já passou por muita coisa desde que chegou ao mundo. E muitas dessas coisas ainda estão bem presentes em sua memória. Muitas vezes, você não entende qual o nosso propósito e acredita que a vida seja uma piada. Porém, mantém esses pensamentos para si mesmo. Você tenta encontrar sua paz em qualquer lugar possível. Você é um especialista em quedas e renascimentos. Se você escolheu o olho 4, você pensa muito em tudo e gosta de chegar à raiz das coisas. Por isso, muitas vezes fica perdido em mim seus pensamentos e não consegue se comunicar com clareza. Sua insegurança existe, mas é algo que nunca transparece, por mais que ainda esteja tentando entender algo. Sempre se mostra muito confiante. É impossível entendermos o significado de todas as coisas que existem ao nosso redor. E você lida bem com essa limitação. Se você optou pelo olho 5, você é um mistério para si mesmo e muito mais para os outros. Existem muitas contradições de comportamento e humor. Toda vez que acha que está perto de se encontrar, aparecem mais coisas a descobrir. Você fala pouco, prefere observar e aprender primeiro. Só diz alguma coisa quando tem certeza de que está certo ou falando a verdade. Se você escolheu o olho 6, sua memória é incrível e você está em sintonia com o mundo ao seu redor. Você é um empata, o que significa que sente as coisas com muita intensidade e pode ser afetado profundamente por problemas de pessoas que nem são próximas a você. Apesar disso, você se mostra ao mundo como uma pessoa perspicaz e sabe antes de todos o que está para acontecer. Se você escolheu o olho 7, você é um exemplo humano de intensidade e decisão. Com você não tem meio termo. Ou é amor ou é ódio. Seus pensamentos sobrecarregam sua mente. Mas na hora de tomar uma decisão, você é incrivelmente rápido. Sua ansiedade é raramente percebida e sua energia intensa pode deixá-lo nervoso às vezes. As coisas são radicais na sua vida. Isso pode levá-lo a viver dramas desnecessários. Se você preferiu o olho 8, você sempre foi considerado estranho por ter costumes e interesses divergentes daqueles com quem convive. Você faz as coisas do seu jeito e não liga para tradições. Não tem vergonha de quem é. Muito pelo contrário, faz questão de ser autêntico e acha graça das pessoas que não tem a capacidade de aceitar o outro como ele é. No fundo, você queria que todos fossem um pouco mais como você, pois você é realmente feliz. Se você escolheu o olho 9, você entende muito bem o mundo e outras pessoas. Pode dizer como alguém se sente, apenas analisando suas expressões faciais ou o tom de voz. Justamente por isso, também sabe quando é enganado e quando o estão observando. Você também sabe exercer manipulação, mas não se aproveita disso. Prefere ser autêntico e viver sua vida em harmonia consigo mesmo. E então, qual foi o olho que você escolheu? Comente aqui o número que você achou interessante. E um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho